Acabou de ser o trailer da continuação do modo história de Mortal Kombat 11, o Aftermath. A gente fez uma análise aí dele legendado, né? Na verdade, nós fomos traduzindo, porém, saiu dublado, cara, e vale muito a pena dublado. Eu acho que modo história, dublado, a dublagem tá sensacional. Vamos conferir aí, a gente vai fazer uma análise também. Lembrando que algumas partes tem umas músicas, então vou ter que abaixar, tá bom? Vamos lá, vamos lá. A coroa da crônica, legal. Cara, esse exército tá cabuloso, cara, olha. Cê é louco, meu amigo, aí não é fácil não, hein? Uma nova era, a crônica tá aí ainda, hein? A crônica tá aí ainda, hein? E essa parte ele fala ali, has begun, né, cara? Aqui, quem tem que abaixar, porque tem uma música, né, gameplayzinha. O trailer mostra também algumas partes de gameplays, tá, galera? Não só o modo história. Essa tela aí, a gente vai falar dela daqui a pouco. Beleza? Mais um pouquinho de gameplay. É, o Johnny Cage tá bravo, véi. E aí uma contagem, né, que... O que será essa contagem, galera? Cara de louca, né, mano? Matem uns aos outros, cê é louco. Ah, novamente música. Não tem jeito. E aí, olha essa skin do Scorpion, ficou muito massa, galera. Fatal Blow. Mais gameplay. Essa vai doer, mano. Toma. Mais luta. E aí, na verdade, é no navio, né? No mar de sangue. O final é aqui, meu amigo. Vai ser no mínimo interessante isso aí, viu? No mínimo interessante. Você devia ter ficado morta. Você devia ter ficado morta. Muito bem. Stage Fatality. Fatality de estágio, né? É, galera. Pois bem, galera. Infelizmente, esse trailer tem que ter muitos cortes, tá? Tem música o trailer todo e o YouTube não permite isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer análise aqui novamente. Eu já tinha feito no vídeo anterior, mas é bom que eu peguei umas coisas a mais. Bora lá? Pois bem, gente. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu dar um play aqui. Aqui, né? É o começo, né? A... Ah, ela fala feiticeiro. Agora deu pra entender melhor, né? Olha quem fala. A bruxa. Linha do tempo alterada, né? Linha do tempo alterada, ou seja... Vocês já sabem, né? Não vai... Não vai... Coisa boa não vem. Ok, até aí tudo bem. E agora começa. Tipo, eu acredito que aqui é o começo de tudo. A gente tá vendo o Fujim. O Fujim é papel fundamental. Tudo que se mostra. Não é só uma... Um personagem DLC. Ele é um papel fundamental, né? Na história. Porque ele tá usando a coroa da crônica, meu amigo. Coroa da crônica. E... Então a crônica tá aí, né? Nessa nova linha do tempo. Foi criada uma nova linha do tempo. Temos um Liu Kang normal, né? Um Liu Kang humano. Pera aí, Liu Kang humano, cara? Pois é. Eu nem tinha reparado isso da outra vez, mas tudo bem. Então... Pera aí. A gente foi pro passado, né? Teve o passado que... Que voltou pro presente. Encontrou os do futuro. E agora temos os do passado de novo. Pois é. Bagunça, né? Mas tudo vai ser... Vai ser... Explicado. Assim espero. É. Não tem jeito, né, cara? O Shang Tsung... Ele... Eu acredito que ele é o verdadeiro vilão. Eu acho que esse trailer mostrou muita coisa. Né? Eu acho que tem muito spoiler aqui. Né? Aqui um pouquinho da gameplay e tal. Falando sobre a gameplay, galera, ó. As telas que a gente já conhece. Né? Nós já conhecemos. Deixa eu ver o negócio ali. Beleza. Tudo certinho. Pera aí. Essa máquina não tinha. Do Mortal Kombat X. Hahaha. Que eu não me lembro dessa máquina do Mortal Kombat X, meu amigo. Posso estar errado. Né? Dead Island. Mas eu não lembro da máquina do Mortal Kombat X. Ou eu não tinha reparado isso. Mas... Mas... Essa tela aqui, eu tenho quase certeza que é o templo. Só que no futuro, né, cara? Então no futuro o templo tá todo estourado. Né? Temos a The Temple, né? Que é... Na versão clássica que mostrou no trailer ontem no... No... Na conferência que teve, né? No Kombat Cast. Eu fiquei maluco. Vocês devem ter lembrado. E aqui parece que é o trailer no futuro, né? Vamos ver. Muito interessante. Esse é mais um mapa novo, né? Esse mapa aí não foi... Não foi dito em específico. E aqui... Uma contagem, né? Deixa eu só mostrar um negócio aqui pra vocês. Que é naquele lugar que o Fujim estava. Então eles foram aí e agora estão indo de novo, né? Aparentemente, com o exército. Ok? Matem uns aos outros. Aqui, ó. Por exemplo, nós temos os monges. Olha que louco. Essa tela aqui é o... É aquela tela do Mortal Kombat 1 na ilha de Shang Tsung. Ok? Os monges... Pelo que dá a se entender, são zumbis. Porque eles estavam mortos, né? Então eles voltaram... Isso fez com que esses monges... O que aconteceu? Não se sabe. Fez com que esses monges voltassem à vida. Viraram zumbis, aparentemente. E estão... Zumbis não, né? Provavelmente... Controle da mente e tudo mais. Como o Quan Chi fazia. Será que tem Quan Chi aí, cara? E ali, aparentemente, a Jade. Ela mesma, né? Com esses zumbis atacando os... Cabecinhas brancas. Porque só o Nightwolf aqui que não tem cabelo branco, né? Interessante, né, cara? Uma contagem. Que vai... Eu acho que vai abrir e vai lutar todo mundo entre si nessa contagem. E, novamente, é o que eu falei. Temos aí... Shang Tsung. Raiden comum. Raiden normal, né? Assim, normal é o Raiden... Temos três Raiden. Raiden do mal, que começa. Raiden humano. E esse Raiden... É o Raiden deus, cara. Então, pera aí, mano. Tudo isso vai ter que ser muito explicado. Temos Nightwolf. Vamos ver de onde surgiu o Nightwolf. Não se falou até agora. Fudin. O que o Fudin tava fazendo até agora também não se falou. Temos Jax do futuro. Na verdade, Jax do passado. A Jack Briggs. E o Jax do futuro, cara. Esse daí é bem... Vamos ver o que vai rolar. Tô muito curioso. E o exército, né? Que se uniu a eles. Como eu disse, tá aí. Raiden. Que é o Raiden, meu amigo. Deus. O Deus Trovão, né? O Deus Trovão. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer, cara. E a crônica tá lá. Sem a coroa dela. Mas querendo que todo mundo se mate, né, cara? Que coisa, né, velho? E aí começa a luta. O Raiden ali no meio lutando, ó. Nessa parte que dá pra ver o Raiden lutando. Todo mundo... É normal. O Raiden não sei o que que é isso, mas o Raiden tá lá lutando com seus raios. Essa luta tá bem bacana. Um pouquinho de gameplay aí, né? Do Fudin contra o Scorpion. Não se sabe se essas games... Eu não acredito que o Robocop vai entrar no meio da história. Mas essa luta aqui pode até acontecer, né? Do Scorpion versus... Essa skin tá linda, mano. Pra mim é melhor até agora. Scorpion versus o Fudin. Pode rolar no meio da história mesmo. A gente não sabe. Beleza? O que mais a gente tem por aqui? Aqui um pouquinho das lutas aí, né? E essa parte que vai... Cara, é uma coisa que eu falei também. Já falei. Eu acho que... Essa cena ficou legal. Eu acho que eles deveriam colocar um X-Ray no meio dessas cenas. Acho que seria bem legal. Tipo, o golpe igual no Scorpion Revenge que rolou. Eu acho que ia ser muito bacana, cara. Ver os ossos e tal. E aí a Kitana, né? Vai falar com a mamãe dela. Ou já falou? Acho que é daqui a pouco. O final é aqui. Esse e o final é aqui preocupam um pouco, cara. Eu não quero que seja o final de tudo, não, mano. Forge uma nova história. Pode ser o final para uma nova história. Olha lá. É, cara. Elas nunca se dão bem, né? Não tem jeito, né, galera? Não tem jeito, cara. Stage Fatah te mostrando. Nossa, muita coisa nova, cara. Muita coisa nova. Fora as mecânicas de jogo. Ó. Aí ele... Cara, que dublagem, mano. Parabéns, hein? Pessoal da dublagem. Palmas, mano. E é o seguinte, galera. Essa fala aqui é uma referência ao... Eu não sei se é só referência. Mas no primeiro trailer aconteceu exatamente isso. Tava o Liu Kang, Deus, né? E o Raiden. Ele lá fazendo as maracutaias dele. De repente chega o Shang Tsung com o Nightwolf e o Fujin. Pare, Liu Kang. Ou você vai condenar a todos nós. Cara, o que será disso aí, hein, cara? Só saberemos na hora que realmente rolar tudo aí no Aftermath. Galera, tamo junto. Muito obrigado. Desculpa qualquer erro. A gente teve que abaixar e regular a música aqui. Pra não... Infelizmente tem esse pequeno probleminha com o YouTube. Mas é importante passar o conteúdo aí. A dublagem tá sensacional. Tá tudo muito bom. Valeu sempre. Tamo junto, galera. Valeu, hein? Se inscreve, ativa o sininho se for novo.